Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está no nosso primeiro vídeo do canal Vai ser um canal De vlogs pessoal E a gente vai estar De vez em quando postando uns vídeos Andando aqui pelas regiões de Bom Conselho Bom Conselho de Pernambuco A gente está hoje aqui No sítio Coruja A gente vai no sítio Do nosso amigo Léo ali E eles vão acampar hoje a noite Eu não vou poder ficar Mas os meninos vão acampar Já estão com muita coisa ali Eles quatro, tem mais Dois esperando ali Dois não É, mais dois pessoal A gente está aqui no sítio Coruja Na região de Bom Conselho pessoal Deixa ele embora Vai, atiça, atiça Atiça Quase Atiça, Léo Fecha, pô, a gente abre Aqui pessoal Pé de manga Mas por enquanto Ou já passou a safra Ou o Léo comeu tudinha O Léo comeu tudinha O pessoal é uma região muito linda Está aqui o nosso amigo Jaziel Filipe Está ali Está ali Jeft Está Jeft ali Dá um alô aí Jeft O nosso amigo Léo ali Dá um alô aí Léo Então é isso aí pessoal A gente vai continuar andando por aqui Ô Léo Vamos fazer o que agora? Agora Buscar umas novilhas A gente está a buscar umas novilhas Pessoal Não sei onde Não faço ideia Cuidado Então pessoal Esse é o nosso primeiro vídeo Do canal Esse aqui é o nosso amigo Léo A gente está indo lá no sítio dele agora Já já eu retorno pessoal E convido Com um vídeo para vocês Estão procurando aqui Pessoal As novilhas Já achou ali Vamos fazer o círculo Vida Vocês fiquem com a vontade Que eu vou ficar só gravando aqui Oi Oi Está a conta? Dá a conta os dois? Fica 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 Seco 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 Oh Léo São quantas Léo? Não São quantas Léo? Oi São quantas novilhas? O que fazendeira é isso? Não sabe nem quantas novilhas tem O pessoal tem morador ali na frente Vai descer aqui Não sei nem onde é que o menino está Ali para baixo A gente vai dar que ir lá em direção ao sítio de Léo Tem calma Tem calma irmão Pois já chegamos De jeito demais E dei uma volta daquela ali em cima Oxe Depois que eu passei por isso tudo Nós é Nós é os amigos de verdade Fica aí agora Esse aqui é um dos amigos Um que não espera o outro Espera aí por eu Estamos esperando rapaz Eita Vem Moisés Meu zói Moisés do cajado quebrou Falta o fé Falta o fé Foi Pode passar Pode passar Dá a mão com a cor de segura E um companheiro E um companheiro disse a outro E só Espera aí agora A gente está voltando ali já Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos seguir Caminhando um pouquinho Hoje pessoal Dia 7 Hoje é 7 né Hoje é 7 né Hoje é 7 Vai ser isso Sim É pessoal Hoje é dia 7 7 de abril Você até abriu o feriado pessoal Olha pessoal Segundo eles a parte mais difícil Tangei o cavalo Pronto pessoal Vamos descer agora Chegamos pessoal Estamos aqui já É coisa linda aqui Paisagem maravilhosa Já são umas 4 horas Eu acho pessoal E a tardezinha está aqui Vamos lá pessoal Vamos entrar aqui para a gente conhecer Primeira vez que eu venho aqui pessoal Da outra vez eu só vim até metade do caminho Para deixar o pessoal E o pessoal vai buscar madeira agora Tá aí pessoal Adalberto Adalberto aí Tá Henrique Né Henrique Henrique aí A galera já conhece Henrique aí Ele sai com a gente Quando a gente sai com o Eudes Não precisa não Kaique Vamos pessoal Vamos aqui para frente Mostrar aqui a vocês Esse amigo Jeff está aí Acabou topado aí Pessoal Pessoal vai buscar madeira agora Para fazer a fogueira à noite Linda pessoal Aqui ó Lindo, lindo, lindo Vamos pegar a jaca ou é madeira? Caçar a jaca Vai caçar a jaca ou vai caçar a madeira? Bora, bora, bora Mostra as suas experiências aí Para o pessoal Ali em riba Bora lendo Oxe Adalberto Pega na minha faca Oi Boa paisagem né Henrique Vamos tentar a sorte Boniza a paisagem É bonito É o cavalo de leão Vão andando, vão andando Podem andando Você está pegando carambola aqui pessoal Tem não? Limão ali ó Oi Laranja cravo aí Que eu vi não? Parece pitomba né Já visto pitomba? Só a cor né Tem caju ali O caju é É Jaca Tem jaca com força ali De quem? Jaca? Olha o pessoal Que tanto de jaca aqui Acho que está tudo verde Agora tem muita Tanto de comida que vocês trouxeram aí Vocês vão pegar logo jaca Tanto salgadinha aí que vocês trouxeram Aqui é a jaca Essa jaca está no posto Fique com minha Novinho pessoal Ué Saudável Diabetes nulo para a jaca Comer morreu A situação de soltar os caracas aqui no chão Saber que a cavala é esse futuro A galera espera em estar aí Por isso que eu saio no cavalo dos outros Espera em montar barraca Vamos ver aqui Esse é do exército Vamos ver se trouxeram direto do exército É camuflado Camuflado Acho que pronto Bora lá buscadinha Deixa esses cabais aí Bora Bora ali Bora Bora esses dois cabais aí Henrique não aguenta pegar nem um estaquinho pequeno Eu só não vou pegar tocar meu calçado Bora lá Bora lá Eu tenho que armar aqui Deixa Henrique que não aguenta nem um estaque Bora 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 Pega um Ei, não joga o lixo no chão não, por favor Olha, tem muito bem, hein Tá certo Tá, acabou a carambola Não tem a mora ainda Olha, aqui pra acampar quero um filé, olha E a vista da caneta também Olha, olha Bora, bora Agora pegando madeira aí, pessoal, é Pegando lenha Fazer o fogo Vem só pra filmar hoje Eu tô jogando naquele jogo de sobrevivência Sobrevivência, sobrevivência É, você vai que pode Pode, pode Você pode tudo Você manda aqui é nosso É quanto século que tá lá, aqui, tu sabe? Dois e meio Dois e meio Que o seu é, né Vai queimar, você pode dividir Parece ser mais, mim Tá aí, pessoal, chegam aqui Essa barraca azul É pequena E tem a outra aqui Essa é maior Tá aí, pessoal, maravilha aí, ó Finalzinho da tarde Coisa linda aí, ó Então é isso aí, pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje Pra quem não me conhece Meu nome é Xerlânio Eu trabalho com o nosso irmão Eudes lá em Bom Conselho E ele já tinha dado essa ideia Da gente criar o canal E esse é o nosso primeiro vídeo Mas pra apresentar a vocês A nossa região aqui do Bom Conselho Né? Essas paisagens daqui Que são muito bonitas E também juntamente com os meninos aí E a gente sempre sai assim Pra se divertir Os meninos gostam dessas aventuras aí Então é isso aí, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like E a gente sempre vai estar Trazendo esse conteúdo Assim pra vocês É isso aí, pessoal Forte abraço E Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.